Olá, hoje vamos fazer uma reflexão sobre os transportes, a mobilidade urbana, aquilo que deflagrou um grande movimento nacional que levou as pessoas às ruas a reivindicarem por melhores condições os serviços públicos e entre eles está o transporte. Para falar sobre esse assunto nós temos aqui a presença da Denise Cadete, que é engenheira civil e especialista em transporte urbano, já foi presidente da CETURB, já assessorou a Prefeitura de Vitória na área de transportes e tem vasta experiência nessa área. Denise, obrigado pela sua presença aqui na TV Ambiental, para a gente falar um pouco sobre essa questão dos transportes e principalmente esse ambiente, esse tipo de cidade que criamos, que foi criado em todo o mundo e nós nos espelhamos, do paraíso dos carros e que está se tornando cada vez mais problemático a gente se deslocar nesse paraíso. Obrigada, Bressan, pelo convite. Eu gosto muito, é um tema que eu sou apaixonada por ele, é um tema que eu trabalho e me dedico, não só como gestora pública, como já fui, mas também com o trabalho de consultoria que eu faço pelo Brasil afora e o que a gente encontra aqui no Espírito Santo, aqui na nossa cidade de Vitória, não é diferente do que a gente encontra pelo Brasil e do que a gente encontra pelo mundo. Com raras exceções, algumas cidades da Europa que já resolveram virar a página, resolveram radicalizar e mudar a concepção do como as cidades são construídas, né? Porque as cidades, elas não são construídas para as pessoas, geralmente não focam a qualidade de vida das pessoas, geralmente as cidades, como você disse, são construídas para que as vias caibam cada vez mais automóveis, carros, né? A circulação do automóvel, ele acaba sendo privilegiado em detrimento a qualquer outro modal, não estou falando só do transporte público como ônibus, como das ciclovias, é como um todo, até o pedestre é esquecido, né? Então, essa concepção, algumas cidades já conseguiram virar a página. Então, a gente tem alguns exemplos de cidades aí como Copenhagen, agora recente Nova York, né? A própria cidade Barcelona e Paris, que elas também conseguiram fazer uma concepção mais preocupada com a questão da urbanização da cidade, né? É meio estranho parecer que uma engenheira vai ficar falando em assuntos de especialistas que seriam urbanistas, mas a gente consegue ver nitidamente nessas cidades que elas conseguiram virar a página exatamente e começar a dar mais qualidade de vida para a população, ou seja, priorizando transporte coletivo, priorizando ciclovias, reduzindo o espaço do automóvel e não ampliando esse espaço, né? Como Londres, criando pedágios urbanos, né? E para que? Para que as pessoas tenham condições de ter mais qualidade de vida, menos poluição, menos acidentes e por aí vai, é só coisa positiva. Denise, vou citar um exemplo que eu vi pela mídia há um tempo atrás. Foi contratado um consultor de transporte lá para a cidade de Londres e foi feito até um concurso aí, uma pessoa que ganhou para melhorar as vias de acesso e tal, propôs que não se ampliasse, não se fizesse grandes ampliações das vias, porque isso acabaria acarretando novas áreas de congestionamento e futuramente o problema não é uma solução definitiva, é um paliativo que se toma, né? Aí quando a gente olha aqui para o Brasil, né? Vamos olhar para o Rio de Janeiro, que a Puxaba frequenta muito, a gente vê a linha vermelha, quando ela surgiu, ela foi uma solução, mas viabilizou o transporte pessoal que morava em Petrópolis, começou a trabalhar no Rio, começou a morar em Petrópolis, em outros lugares distantes e hoje a linha vermelha já não satisfaz. Fizeram a linha amarela e outras coisas, os túneis e a cidade acabam se congestionando sempre. Como você vê essa situação? É, eu estou vendo, eu já estou vendo já outras cidades que estão indo na contramão disso, elas estão derrubando esses viadutos, esses grandes viadutos que foram construídos, né? Seu tem um grande exemplo, exatamente porque, para deixar a cidade com mais condições de receber as pessoas, as pessoas viverem com qualidade. Porque automóvel tem um especialista que brinca, né? E ele tem razão, ele brinca, mas é uma brincadeira com fundamentos. O automóvel não é estado físico, é estado gasoso. Quanto mais espaço você arrumar para ele, mais ele ocupa. Então, ainda temos o governo federal que faz a política da contramão, né? Ou seja, ele dá ainda incentivos para a aquisição de mais veículos, né? Incentivo para mais motocicletas. Os maiores índices de acidente de trânsito estão exatamente na motocicleta. E o governo federal continua dando incentivos. Qualquer um pode chegar lá e comprar motocicleta. Eu não estou dizendo isso para ter um corte. Mas as cidades não são... Do poder aquisitivo, mas as pessoas... As cidades não são preparadas para isso. As cidades, elas têm que ser preparadas. Então, quanto maior as cidades vão crescendo mais e há necessidade do investimento em transporte coletivo, e aí é uma parte que a gente tem que fazer, durante muitos anos não se teve investimento em transporte coletivo. Não se tinha investimentos para o transporte público. Quando eu falo transporte público, estou falando de ônibus, estou falando de rede de metrô, né? Não se tinha. Então, nós ficamos estagnados aí, paralisados, né? A população crescendo, a indústria do automóvel recebendo incentivos cada vez mais para produzir mais veículos, né? E a gente só podia acabar do jeito que estamos. Acabamos, estamos num ciclo vicioso, né? Porque quando se fala em aumentar, melhorar o crescimento econômico, geração de emprego, acaba sendo sempre investido em recursos de impostos, né? São reduzidos para a indústria automobilística, para cada um adquirir seu veículo, né? E não se fala em alternativas de uma forma, assim, mais objetiva, mais concreta, né? Quer dizer, quando a gente fala em ciclovia, não se cria espaços definitivos para isso, né? É, vamos dar um exemplo de Bogotá. Chega uma hora que você tem que cortar esse ciclo, né? Vamos dar um exemplo de Bogotá. A cidade totalmente congestionada, sem o transporte público, sem regulamentação, vários ônibus pequenos, sucateados, antigos, sem regulamentação nenhuma, circulando as vias, né? A cidade feia, mal cuidada, maltratada, marginalizada. Chegou um dia, um gestor público, né? Pena Lossa, que chegou e falou, vou pôr um ponto final nisso. Ele passou a desenvolver o BRT, que foi uma proposta copiada de Curitiba, mas já mais adequada e mais avançada, né? Onde há passagem, ultrapassagem dos ônibus nas vias, né? Traduz isso um pouquinho para o nosso espectador, porque as pessoas fazem confusão VLT, BRT. Tá. Quando a gente fala de BRT, é uma série exatamente em inglês, né? É o B de bus, né? De ônibus, né? Então, é uma via para ônibus rápido, que é o Bus Rapid Transit. Então, quer dizer, para que o ônibus circule rápido, circule com prioridade. O que é um ônibus circular rápido? É ele não vai ter que parar nos semáforos, né? Ele não ficar disputando espaço com o automóvel, né? Ele tem uma via para que ele possa circular, os passageiros pagando fora do ônibus, pagando na estação, né? Os pontos de parada viram estações. Então, quando ele vai entrar dentro do ônibus, é como se fosse um sistema meio de metrô, ele já pagou na área externa, ele já entra dentro do ônibus. Então, o fluxo de embarque é muito rápido. Então, as paradas dos ônibus têm menor tempo. O ônibus passa a circular numa velocidade comercial maior. Se antes ele circulava, tem cidades que ele circula, tem alguns trechos, até aqui em Vitória, que na hora de pico ele circula a 10 km por hora, né? Ele passa a circular com 30 km. Os motoristas de veículos individuais, né? Eles acabam congestionando as vias que são os ônibus. É, uma disputa que tem de espaço mesmo. E como um automóvel menor, ele sai vencedor na disputa, né? Ele tem essa vantagem. O ônibus não. O ônibus é grande. Então, quando você tem um ônibus articulado, então, ele não tem a menor condição de manobra. Então, quando a gente ficou lembrando, voltando a falar de Bogotá, o prefeito mudou essa página. Ele criou uma cidade para as pessoas, completamente diferente da política toda urbana que era desenvolvida antes. Então, ele criou ciclovias, ele criou praças, espaços públicos de convivência, restringiu a circulação de automóveis em várias vias, criou uma rede de BRT, uma rede de ciclovias. A cidade de Bogotá virou outra. Vamos a um intervalo. Voltamos já na entrevista com Denise Cadete. Legenda Adriana Zanotto